Que legal, você que está ligadinho aí nos condomínios de Osasco Olha só, eu estou aqui com o meu amigão, João Mello Um dos gerentes aqui da rede Feijão de Corda Avenida Irante de Sanazar, 188 Bela Vista João, eu quero informar para você que Osasco tem mais de 700 condomínios E a TV Agendão já está entrando em 10% E nesse final de semana, a surpresa nós gravamos no Condomínio Nova Conceição 2 É o segundo ano, já está entrando também o Feijão de Corda Que vai ser exibido aqui E vamos mandar um recado para esses condomínios Dessa festa maravilhosa que vai estar neste sábado, dia 8 Conta para nós o que vai acontecer aqui Vai ter Ana Paula, com a música popular brasileira A partir das 20 horas, convidamos a todos os pessoas Os condomínios E tem mais, não é só Osasco, é toda a região Baruíri, Carapuíba, a região aqui de Pinheiro Toda a região Oeste 24 horas no ar, o site está já rodando E informando que vocês E o que o Feijão de Corda oferece para vocês telespectadores Nós oferecemos os melhores pratos de futebol do Nordeste Como o Balhão Balhão de dois Tem o Picanha Moda Então, aí para nós é muito legal Então, a gente está aqui Na Avenida Irã de São Anosar, 188 E o telefone para contato? É 43843511 Repete 43843511 Eu vou falar o celular 975321040 Whatsapp Vou repetir, hein, pessoal A caneta aí 975321040 Whatsapp 75, né? 9, 75, 32, 10, 40, né? É, isso 975321040 Olha É isso aí E tem mais, né, João? O que é que tem aqui os clientes? O estacionamento, fala para nós Estacionamento gratuito, né? Com manobrista Compramos E você pode vir Guardar seu carro Com segurança E a partir das 20 horas? 20 horas com Ana Paula, né? Então vocês irão se divertir E curtir a festa, não é isso? Isso A gente vai ficando por aqui E a gente volta com mais notícias Pela TV GEDAL Fui! Valeu!